salve família nós na caçada aí de novo é dos cogumelos espanaiolo cubienses aí ó já cheguei no pasto agora é seis horas da manhã e vamos começar a caçada dos cogumelos choveu aí choveu já tem uma semana chovendo direto os cogumelos com psilocidina certo vou ficar parte aí e aí a colheita vai ser parte aí família Eu já achei mais um, panaiolos, querendo achar o cubim, vocês hein, quero achar o cubim, panaiolos, panaiolos é o que mais acha, um cubim, vamos ver se nós achamos um cubim. Olha só a Serena, olha, parece que eu estou no céu, achei mais um pouquinho de panaiolos aqui, hoje vai ser farta a colheita, aí ó, família, já vou mostrar aqui para vocês, no esterco sempre vai ter outras espécies desses tipos aqui, vai ter desses tipos aqui, desse tipo aqui não é, certo? Sempre desses, ó, esses daqui, os panaiolos. E aí 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 anel dele aí, olha os que estão nascendo, é isso aí família, esse é o vídeo aí que eu queria fazer para vocês, mostrando que no pasto vocês encontra esses gogumelos aí, os psilocybes cubiensis, e é isso aí, vou continuar minha caçada aí, certo família, esse daqui é o primeiro pasto que eu vim, vou ir em outro pasto, e mais para frente eu faço outro vídeo aí, certo, aqui ó, aí ó, tamo junto família, fica aí na paz, diablése. Tchau, 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 tchau.